Bom dia, meus amigos, tudo bom? Estou aqui para o treinamento presencial de Florianópolis E queria deixar esse vídeo aqui para vocês Para a gente observar o tanto que a gente tem que ser grato Na nossa vida, nas nossas coisas aí Sempre, a gente tem que ter muita gratidão por tudo na vida Olha que legal Gratidão por existir Por todo dia ter uma nova oportunidade A gente tem que ser grato pelas chances, novas chances Grato pelas pessoas que você convive Que estão aí somando com você Tenha gratidão, pessoal Em vez de você ser uma pessoa amarga, uma pessoa ruim Uma pessoa sempre só vendo o lado negativo das coisas Começa a observar um pouco o lado positivo E vê se você está fazendo a coisa certa Para as coisas estarem voltando para você Que tipo de retorno você está tendo do planeta Que tipo de retorno você está tendo dos outros, das pessoas Deixando aqui essa imagem bonita Esse amanhecer bonito aqui O nosso presencial aqui daqui a pouco Isso aqui é bem cedo aqui Seis horas da manhã Mas Deixar essa imagem bonita aqui Esse mar lindo E que todos aí tenham um bom dia E reflitam sobre as oportunidades Todas as oportunidades que vocês têm todos os dias De fazer uma coisa melhor Tá? Tamo junto Abraço a todos Valeu aí todos os seguidores Todos os inscritos aí Shake Trades Tamo junto, tá pessoal? Sejam grato por tudo Com gratidão pela vida E eu sou muito grato a vocês aí Por Por Vez em quando aí Tá me proporcionando também até um Um Situações diferentes aqui Que eu não Iria viver Que é De ajudar uma pessoa ou outra Que a gente quando tá Ganhando dinheiro na bolsa Quando eu ganhei Como eu tava ganhando assim Sozinho Eu nunca pensei em Compartilhar Minhas estratégias Minhas técnicas Com ninguém A gente fica sozinho Isolado Só pensando na gente E Desde quando eu comecei A ajudar E ajudar vocês E Passar pra Tudo isso aí Pra todo mundo É Eu tive muitas experiências Boas aí Com as pessoas Tive muito feedback bom Muitas experiências Muitas experiências boas Muita gente mudando de vida E Agradecer a vocês aí Pela Pelas oportunidades Que vocês me dão De tá De tá ajudando vocês De tá fazendo esses vídeos De eu tá me dedicando Num projeto aí Que sempre pode Que eu sei que pode E sempre vai estar ajudando Muitas pessoas Muitas pessoas Tá bom Olha que Visual legal Tamo junto pessoal Vão pra cima sempre Pra cima e pra frente sempre Aproveita As experiências negativas E transformem Em belos cenários Às vezes a coisa ruim É hoje Amanhã Pode ser uma coisa bem melhor Tá bom Na paz aí Até a próxima Valeu